A rotina de quem passa pelo Terminal Padre Pelá, Juiz e Dória e muitos outros vai mudar. Vai ficar com um som um pouco diferente durante o mês de março. É o projeto Eixo Musical. Trazer a música pro povo, né? Na hora que eles estão saindo do trabalho ainda, a ideia é muito massa. Qual que é o estilo que você mais gosta que vai passar pelos terminais? Ah, eu gosto de tudo. Você acha que muda um pouco a realidade das pessoas que passam aqui? Mas, porque até o que eles relatam da realidade e tal, assim, do dia a dia, eu acho que é muito bom fazer esse projeto. A gente busca trazer conhecimento novo, diversidade musical e nas mensagens também de acreditar no sonho, de falar que nós somos o futuro, que nós somos o mundo e a gente acredita nisso. Eu acho que agrega demais pra população, poder chegar num terminal, tipo, tá cansado do serviço, do trabalho, indo pra faculdade e poder chegar aqui e se deparar com algo diferente, que é música, né? Música, todo mundo gosta. Estamos aqui no Eixo Musical, que é uma produção do Goianidades, e nós estamos fazendo cinco edições dentro dos terminais de Goiânia. São dez bandas que vão se apresentar, duas por dia. E aí nós vamos ter rap, igual nós estamos tendo agora, coco, samba, MPB, rock. Eu fico muito feliz de estar participando disso e dessa mudança, desse início de um novo festival, que nunca ocorreu nenhum outro festival nos terminais e agora já abriu portas, né? Música, oi, 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 oi.